Lugares onde a pessoa trabalhou e não assinou a carteira, é bom pôr no currículo? Cara, se for um lugar que você trabalhou, que você acha que aquela função que você teve pode vir a somar na sua carreira de segurança privada, você põe. Agora, se não, por exemplo, trabalhei na mercearia do seu Joaquim. Cara, isso aí não vai ser relevante para o seu currículo. Então, não aconselho que coloque. Se não assinou a carteira, certamente é difícil de ser um trabalho que vai gerar, vai somar com o seu trabalho na segurança privada, porque se fosse algo bem relevante, teria assinado a sua carteira, mas enfim. Fala, mestre! Escolta armada, eu entrego o currículo numa empresa de escolta para ser chamada, é isso? É isso, Nobre. Você tem que ter o curso de vigilante, a extensão em escolta armada em dia, e aí você vai entregar o seu currículo nessas empresas de segurança que prestam o serviço de escolta armada para você poder trabalhar com escolta. O curso de graduação em segurança privada é uma boa opção? Claro não. Se você quer trabalhar, quer seguir carreira na área de segurança privada, fazer o curso de gestão de segurança privada é o caminho que você deve seguir para começar, mas não fique só nesse curso superior. Você precisa de ter auxílios que vão te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Por exemplo, fazer um curso de supervisor de segurança, um curso de coordenador de segurança, um curso de gerente de segurança, porque o curso de gestão não vai deixar você pronto e preparado para essas funções. Um curso de especialização, sim, vai fazer você ter essa qualificação e poder tomar as decisões corretas, assumir esse cargo com bastante confiança e ter sucesso nessa área. Nós temos esse curso lá no nosso site. As escolas privadas podem contratar uma empresa terceirizada? Depende de qual serviço, nobre. Auxiliar serviços gerais, empresa de segurança. A escola é uma empresa normal, nobre. Ela pode fazer a contratação de um serviço que ela precisa terceirizado. Não tem problema nenhum. Concurso superior de gestão de segurança privada. Eu consigo trabalhar como coordenador? Nobre, seria uma boa opção para você conseguir essa vaga. Mas eu sempre indico que não fique somente no curso de gestão de segurança privada, porque para essa vaga aí, os seus concorrentes vão estar disputando, tendo um currículo parecido com o seu. Então, tenha um currículo com coisas a mais. Por exemplo, curso de supervisor de segurança, curso de coordenador de segurança e o curso de gerente de segurança. Todos esses cursos nós temos no nosso site. E aí sim, você vai ter uma grande chance de entrar nesse mercado. Porque você não sai do curso de gestão de segurança privada sabendo assumir uma empresa como coordenador, como gerente. Você sabe disso. Eu fiz um dos melhores cursos de gestão e te falo isso. Aprendi a ser um bom gestor, mas você não sai preparado para ser gerente. Então, esses cursos vão te preparar a você tomar decisões certas na hora certa. Entre lá no link do perfil e conheça os cursos. Eu acabei de fazer o curso de segurança de portaria e vigia. Tenho 20 anos. Quando vou poder fazer o curso de vigilante? Muito bem. Você está próximo? Você vai poder fazer o curso de vigilante quando você tiver 21 anos. A partir de 21 anos, você já pode fazer o curso de vigilante. Com os vigilantes nas escolas, os salários podem ser o mesmo? Por exemplo, da escola privada e particular? A mesma coisa, Nobre, o que define o seu salário é o acordo coletivo da sua categoria e não onde você trabalha. A não ser que a empresa tenha o seu serviço de segurança orgânica e decide pagar acima do piso. O piso é o mínimo que você pode ganhar, mas a empresa está livre e vai pagar a mais para você se ela quiser. Uma empresa terceirizada, dificilmente isso aconteceria. Mas se a empresa é privada, é particular e eles querem pagar mais para o vigilante, pode. O que eu acho difícil, porque se for uma exigência da lei, se for aprovada essa lei aí, todas as escolas vão ter que se adequar. Então, você vai ganhar o mesmo salário que é definido ali pela categoria. Fala, mestre. Fazer um curso de inglês, você acha que vai agregar? Com certeza, Nobre, inglês agrega e muito para o vigilante aí conseguir uma boa vaga. Às vezes, até ganhar mais por falar inglês, né? A gente sabe que vigilante trabalha em aeroportos, em portos locais onde recebe o tempo todo pessoas de vários locais de outros países, né? Então, é muito importante fazer um bom curso de inglês. Lá no nosso site também, nós temos a opção de bons cursos de inglês. Você fazer, o link está no link. Vigilante almocista é uma boa? Três horas por dia em banco? Qual a sua opinião? Cara, vai depender da sua situação. Qual que você ganha mais? Ficando em casa, parado, sem estar trabalhando? Porque às vezes você está em casa, mas você está fazendo um bico, alguma coisa ou outra, que você poderia ganhar muito mais do que isso. Então, tem que ver as suas condições hoje. As suas condições hoje. E eu sempre acho que é melhor estar trabalhando do que parado. Isso aí pode ser a porta de entrada para você na empresa. Então, se você não tem nenhuma fonte de renda, nobre, entra de cabeça nessa vaga aí, dê o seu melhor lá para você pegar uma vaga efetiva nessa empresa e não fique esperando pela empresa. Sempre digo, prepara um excelente currículo, faça bons cursos de especialização para chamar a atenção das empresas e você conseguir a sua vaga efetiva em qualquer empresa. Para quem está começando na área de vigilante, não tem filhos, etc., qual a extensão é mais bizu? Para quem está começando e ainda não entrou, eu não aconselho a fazer extensão, porque eu já provei aqui que mais de 85% das empresas não tem serviço de escolta armada, transporte de valores, segurança pessoal privado. Só tem um serviço de segurança patrimonial. Então, nesse começo, você tem que focar em conseguir o seu emprego. Então, eu te aconselho a fazer o curso de supervisor, porque supervisor abre um leque de oportunidades que a empresa pode usar o seu serviço dentro da empresa. Em primeiro lugar, toda empresa, independente se é de transporte de valores, escolta armada, patrimonial, tem supervisor e encontrar um profissional qualificado que sabe realmente fazer esse serviço é difícil de encontrar no mercado e isso chama muita atenção da empresa. E assim, ela pode usar seus serviços como supervisor, chefe de equipe, vigilante líder, fiscal e etc. Hoje, estou com a subpromoção do curso de supervisor. Quem quiser promoção, chama aqui, me manda uma mensagem aqui nessa caixinha aqui. O vigilante pode trabalhar de chinelo no final de semana quando não tem movimento no posto? Pô, tu não quer uma rede também não, cara? Pra você dar uma relaxada. A empresa só me paga extra no Vale Alimentação. Diz que se for em dinheiro, só cai daqui a dois meses. Isso está certo? Nobre, pela lógica não estaria certo, né? Porque o certo é você fazer a extra e já receber na próxima folha. Porém, tem que ser observado se isso aí consta em acordo coletivo. Tem alguns sindicatos que fazem as proezas de gerar benefícios para as empresas, né? Então, você tem que ligar para o seu sindicato e questionar eles. Isso aqui está no acordo coletivo? Eles podem fazer isso? E aí o sindicato vai dizer para você, pode ou não pode? Então, aí sim, você vai ter essa resposta. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Mas se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho